A qualidade e atendimento da Trupe da Cooke você já conhece. Então não perca mais tempo e corra já para aproveitar esta super promoção. Pacote para cães de pequeno porte com 4 banhos e uma tosa higiênica de segunda a quarta-feira por apenas 60 reais. É isso mesmo que eu disse, apenas 60 reais. Acesse nosso site www.trupe-da-cooke.com e confira nossos serviços. No meu início não foi fácil, não sabia como fazer as coisas. Errei, mas cheguei onde queria. 20 anos de empresa e mais de 300 funcionários. Eu hoje uso a minha experiência para facilitar o início de muitos. Eu sou voluntário da Júnior Ativa. E estou ajudando a transformar o país, dando aula de empreendedorismo para jovens. Júnior Ativement. Empreendedorismo para transformar. Seja um voluntário, seja um mantenedor. Oh, estamos de volta. Foi rapidinho o intervalinho, hein? E hoje, para quem ligou agora, estou com o Leandro Guerra, Robson Mendes, convidados musicais. Meus outros convidados que estão aqui para fazer perguntas, Sandra Denardim, Maurício Sinski, Thaly Triquês e Bruno Gerrard. Eu acho que é assim que pronuncio o sobrenome dele, né? Porque essas coisas muito chiques, né? Eu não sei direito, mas tudo bem. E agora a gente vai voltar com perguntinha aqui. Quem vai fazer a primeira pergunta é a Thaly, né? E nós estamos no Premiere Sushi hoje, gravando. Olha que chique. E semana que vem, galera, eu não quero que vocês saiam daí, hein? Semana que vem, na Segundona, vai ter mais novidade aqui para a galera. Uma gravação surpreendente. Vocês vão ficar de cabelo em pé. Ah, gelaram, né? Thaly, manda ver aí a pergunta. Então, Leandro, da produção do CD, como é que está funcionando? Se é você que compõe suas músicas, as inspirações das músicas, se tem alguma musa inspiradora? Conta aí para a gente. Muito boa a pergunta, musa inspiradora. Referente, como eu tinha falado antes, a questão do repertório do CD, Esse primeiro trabalho meu vai ser todas as músicas de minha composição. E, graças a Deus, a gente está conseguindo, montou isso rápido. Claro que a gente vem compondo já há um bom tempo, né? Daí eu peguei alguma coisa, a gente selecionou das melhores e acabou, vai estar pondo todas elas aí nesse trabalho novo. E sobre a questão da musa inspiradora, tem sim. Tem, claro que tem. Sempre tem que ter, né? Mas o meu CD não vai ser muito romântico, não. É um CD bastante para cima, que acaba deixando a musa inspiradora um pouco brava. Que não vai ter nada, não, assim. É, vai ter uma ou duas, sim, claro que vai estar atingindo os corações apaixonados. Mas o resto é, que nem eu comentei, sobre a tendência musical, que a gente vai acabar pondo o repertório mais alegre, mais divertido, mais para cima, que é o que está acontecendo. Dá uma carona. É, dá uma carona. Oi, Bruninho, está preparado bem? Tá, ele vai pedir ajudinha. Então, falando sobre moda. Você se preocupa com o aspecto vestir-se bem e estar na moda? Olha, eu acho que sim. A questão da moda é uma coisa bastante variável, né? Que tem a moda, eu acho assim, claro, não fugindo muito, não sendo muito das antigas, mas é uma questão bastante pessoal, de estilo, que cada um quer levar. Tem gente que mistura uma coisa social com uma coisa mais solta, tudo, hoje em dia está bastante aberto esse campo, né? Mas eu me preocupo, sim. Eu sou vaidoso, gosto de estar com a barba sempre aparada, né? Sempre cabelinho arrepiado, cuidando da pele, às vezes passa algum creme. Eu acho que é bacana, se cuidar e cuidar do visual é legal, porque a gente está ali no palco, onde for, aqui na TV, né? Tem que ser, tem que estar legal, tem que estar bem vestido, né? O público tem que ver uma coisa bacana de cada dia. Como que diz daqueles caras? É metrosexual isso? Tu se considera metrosexual? Ele ficou vexado. Eu acho que fiquei com um pouco de vergonha. É, a gente gosta de se cuidar. Em resumo da ópera, Bruninho, respondido, tem mais alguma pergunta? Tem dicas para dar para ele? Na hora do show, ou que nem tu falou, na hora de vir aqui para um programa de televisão, tem alguém que te auxilia na hora de vestir, de escolher a roupa, ou tu mesmo escolhe, como que funciona? Olha, sempre tenho opiniões e eu me considero um cara sempre aberto a sugestões, desde a questão musical e também, claro, de roupa, de vestimento, assim. Eu aceito tudo que for que vier a somar para mim, é claro que não fugindo do jeito que eu gosto de levar a vida, mas eu sempre escuto todo mundo, já escutei muita gente, né? E é bacana. Eu acho que é uma coisa que a roupa, ela é fundamental também, não é só saber cantar legal, que é um artista, o artista é muita coisa que vai fazer você trabalhar e ser divulgado, que é mídia, que é um trabalho bom em cima do palco, uma preparação até chegar lá, né? Vários requisitos. Então, desde a questão também de escolha de repertório, isso é um monte de coisas que vai estar fazendo com que o cara consiga trabalhar bem, né? Então, acho que roupa é essencial e eu aceito, sim, opiniões de fora, tem gente que é alguém que fala, assim. E eu estou acatando tudo. Qualquer coisa, o Bruno te dá dicas, né? Com certeza. Apesar, o cara está muito bem vestido, né? Não, o Bruno... Olha só. O que é, hein, elega? Nossa, parabéns, parabéns mesmo. Viu, só elogiado, assim, ficar coradinho agora, feliz. Bom, bora música, então, e daí a gente... Aí, produção, a gente continua, a gente vai para o intervalo. Mais dois minutos. Olha, e daí a gente vai para o intervalo. Não, daí encerra. Não. Viu tudo que é bom, dura pouco, fazer o quê? Então, bora, vamos aproveitar e cantar agora. Música de trabalho. Pode ser. Então, bora lá. Vamos lá. Dá uma carona, que eu tô beudinho, bebi demais, perdi meu amorzinho. Tô sem crédito, no celular, liga pra um táxi, se não quer me levar. Nasceu, amigo? Acho que sim, lembro que tu pagou umas geladas que eu bebi. Eu me empolguei, no mestre bumbum. A festa tava boa, sobrou só eu e tu. Saí acompanhado da festinha onde jantei, tudo tava tão bom, já ali eu me empolguei. Fomos pra balada com a galera e os esquemas, com o Leandro Guerra, a festa arrebenta. Se passou as horas e então tudo acabou. E agora eu te pergunto, DJ, onde eu estou? Dá uma carona, que eu tô beudinho, bebi demais, perdi meu amorzinho. Tô sem crédito, no celular. Liga pra um táxi, se não quer me levar. Nasceu, amigo? Acho que sim, lembro que tu pagou umas geladas que eu vivi. Eu me empolguei, no mestre bumbum. A festa tava boa, sobrou só eu e tu. Aê, dá tempo de mais uma musiquinha? Será? Dá tempo. E aí, convidando você de casa, eu espero que tenham gostado do novo formato do programa, né? Lembrando, semana que vem vai ter muita galera bonita, mulherada, homarada. Vai ser uma loucura esse programa. Vocês não podem perder, hein? Segunda-feira, surpresa. E toda semana vai ser surpresa aqui no Química da Música, hein? Porque a gente sempre vai estar num lugar diferente, com novos convidados, gente bonita, que adoro. E vai ser muito divertido, com certeza. Vamos fazer mais uma musiquinha, então, pra galera? Pode ser uma, assim, as mais pedidas nos shows, quem sabe? Já quero agradecer, né? Aqui a participação, né? Vamos encerrar com música aqui, daí fica bonitinho, né? Já fiz o convite, aí povo de casa, né? Pra não perder o Química da semana que vem. Um grande abraço, obrigada, Sandra Denardim, aí pela participação. Maurício Sins, que amado, muito obrigada. Mandou bem nas perguntas também. Robson Mendes, nosso querido. Gaita aqui, ó, arrebentando aí, né? Leandro Guerra, Thali Triquês, né? E Bruno Gerrard, que vai dar dicas de moda para Leandro. Adoro. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês de casa pela participação, por estarem aqui ligadinhos com a gente. Todo o meu carinho e consideração para vocês. Um beijo. E agora a gente bora de música, hein? Exato. Quero convidar todo mundo também para estar curtindo a minha fanpage, Leandro Guerra Oficial. Também, quem quiser estar baixando as canções do Leandro Guerra pelo palco MP3, também Leandro Guerra Oficial vai estar conferindo aí as novidades, entre fotos e coisas. Também no Facebook a gente vai estar também aceitando todo mundo de braços abertos. E a gente agradece, tá bom? Aproveita que ele está aceitando todo mundo, gente. Como eu me referi antes a uma pegada, um pouco do rock and roll, vou trazer para vocês uma que marcou época. I feel good I love him, I would now I feel good I love him, I would now So good So good I got it here I feel nice I throw up my spine I feel nice I love his spine So nice So nice I got it here E aí vai Uhul! Beijo! Até semana que vem! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma